Uma das grandes expectativas dos últimos meses é o início da vacinação contra a dengue pelo SUS. A previsão é que esse trabalho se inicie em fevereiro, né doutor? É, é muito importante que se compreenda. A dengue é uma doença de muita importância em termos de saúde pública pelo impacto que ela traz. E o Brasil tem sido nos últimos anos um protagonista dos casos de dengue no mundo. Temos altas taxas de incidência, mas de forma muito heterogênea. A gente vai voltar a esse ponto posteriormente, Lívia. Então, qualquer iniciativa que possa, vamos dizer, mitigar o impacto, principalmente dos casos graves e de hospitalizações, é vista com muitos, vamos dizer, com muito bons olhos, né, em termos de saúde pública. E agora a gente tem a oportunidade de iniciar a vacinação. É muito importante também que se compreenda que há uma disponibilidade de doses limitada por parte do laboratório produtor. Então, o que temos de informação é que há aproximadamente 5 milhões de doses para serem implementadas no país neste ano. Então, eu lembro a quem nos escuta que o Brasil tem mais ou menos 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas nascendo anualmente. Esta é uma vacina que é aplicada em 2 doses. Portanto, 5 milhões de doses são suficientes para vacinar uma coorte de indivíduos no Brasil. Então, evidentemente, o impacto inicial dessa vacinação, a gente tem que compreender nesse contexto. E a vacina já demonstrou nos estudos clínicos, e posteriormente nós três vamos conversar sobre isso, que ela se comporta de maneira mais eficiente, com melhores estimativas de eficácia, naqueles locais onde a população já foi previamente exposta ao vírus da dengue. Pessoas que já tiveram dengue. Parece, e é intrigante isso, né, talvez seja uma das poucas doenças em que o maior risco de gravidade não ocorre na primeira vez que você tem essa infecção. Mas sim na infecção, como falamos, secundária, por um tipo diferente do dengue que lhe infectou da primeira vez. E a vacina se comportou, vamos dizer, com mais eficiência nesses indivíduos que já eram previamente expostos. Portanto, para concluir meu raciocínio, a Organização Mundial da Saúde e todos os órgãos, hoje, preconizam que qualquer iniciativa de implementação da vacina privilegie áreas de alta transmissão de dengue. Quais sejam áreas onde há um percentual da população já previamente exposto ao vírus da dengue. Quando chegam numa idade, por exemplo, de nove anos de idade, você tem pelo menos 60% desses indivíduos, dessas crianças, que já se expuseram ao vírus da dengue previamente. Então, esse é um dos critérios que hoje... Então, entendo que o Ministério da Saúde deve privilegiar nessa, vamos dizer, inicial implementação da etapa, aqueles locais do nosso país em que há alta transmissão e escolher coortes de indivíduos dentro desses grupos etários que vão se beneficiar da vacinação. Então, não tem uma definição ainda sobre quem seriam aquelas pessoas que fariam parte inicialmente desse público-alvo? Isso está sendo discutido em nível ministerial. Então, o Ministério da Saúde, através do seu comitê técnico de assessor em imunizações, o comitê técnico de assessoramento, irá definir nessas próximas semanas como será implementada essa fase inicial da vacinação.